Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre uma tecnologia revolucionária, que valeu inclusive o prêmio Nobel de Química deste ano para as pesquisadoras Emanuele Carpentier e Jennifer Durna, e que pode transformar a forma como produzimos alimento, a CRISPR. A CRISPR é uma técnica inovadora de edição gênica, também conhecida como tesoura biológica, que possibilita acrescentar, inibir ou potencializar um gene de interesse e com isso obter ganhos de produtividade. A técnica se diferencia da transgenia por utilizar somente genes da mesma espécie. Através da edição, cultivares que poderiam demandar décadas de pesquisas para serem desenvolvidas, agora precisam de poucos dias. Trata-se da evolução do melhoramento clássico. A CRISPR pode ser aplicada a qualquer espécie vegetal, em animais e até em seres humanos. No caso dos humanos, existe uma questão ética que limita as pesquisas, mas o uso da técnica para o melhoramento de plantas e animais de produção já é uma realidade. No Brasil, diversas pesquisas com soja, algodão e cana-de-açúcar estão em andamento, mas é na área de proteína animal que os avanços têm se mostrado mais rápidos. Um bom exemplo é a tilápia. Através da análise genômica de uma raça bovina, conhecida por produzir mais carne, pesquisadores conseguiram mapear os genes responsáveis pela alta produtividade e replicaram a sequência nos peixes. Essas tilápias melhoradas, já aprovadas para produção comercial na Argentina e no Brasil, cumpriram a expectativa e apresentam uma produção de carne superior. Por fim, é importante destacar que essa tecnologia é totalmente segura e será cada vez mais comum na produção de alimentos. É a ciência, mais uma vez, trabalhando para aumentar a oferta de comida no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais sobre o CRISPR, acesse os nossos canais do Spotify ou no YouTube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro agrônomo Alexandre Depomuceno, chefe geral da Embrapa Soja, onde ele fala sobre os benefícios dessa tesoura biológica e explica como ela pode revolucionar a produção de alimentos do mundo. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem.